Música Didmo, muitos campeões nesse final de semana pelos estaduais, mas aqui no Piauí também teve jogo pelo Campeonato Piauiense. Bom dia. Bom dia, realmente. Vamos começar com a vitória de picos sobre o Piauí por 3 a 1 no Lindolfo Monteiro, sábado à tarde. Campeonato Piauiense de futebol no Lindolfo Monteiro. 29 minutos de jogo do primeiro tempo. Falta para o time de picos, Alberto na cobrança. E que beleza de cobrança. Bola na rede do Piauizão vibrante. No placar do Lindolfinho, picos 1, Piauí 0. Segundo tempo. Logo aos dois minutos, o centroavante Edson fez boa jogada e deixou o Rigoberto em ótimas condições para desear do goleiro Ailton. E marcar o segundo gol. Picos 2, Piauí 0. Apenas um minuto depois, o meio, o Anderson acertou um bonito chute de fora da área e marcou o primeiro gol do Piauizão. No placar do Lindolfo Monteiro, picos 2, Piauí 1. Bola cruzada na área do Piauí Esporte Clube. O meio, a Fábio de cabeça. Balançou a rede do goleiro Ailton. Placar final do jogo. Picos 3, Piauí 1. O comercial ganhou do Flamengo por 4 a 2 em Campo Maior. Parnaíba 3 a 0 no Princesa do Sul. 4 de julho, 1 barras 0. Hoje, federação e clubes vão definir os jogos desta semana. Bom, e no Brasil muitos campeões, né? Festa, é. Festa bonita. Não deu para o Corinthians. Não deu para o Corinthians. O Santos é melhor mesmo, fez uma campanha muito mais eficiente. Ganhou com merecimento. Vamos então à festa das decisões estaduais. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro jogou no ataque do início ao fim e venceu o Atlético. O primeiro gol foi marcado por Wallison, aos 30 do segundo tempo. Aos 42 minutos, mais um gol de Gilberto. 2 a 0 Cruzeiro, que conquistou o 36º Campeonato Estadual. Campeonato Gaúcho. O Inter Nacional venceu o Grêmio num clássico cheio de emoções. Lúcio abriu o placar para o Grêmio. O Inter marcou com Leandro Damião. Andrezinho. Alessandro, de pênalti. Borges fez o segundo do Grêmio. 3 a 2. A decisão foi para os pênaltis. E o Inter decidiu o campeonato por 5 a 4, tornando-se campeão gaúcho por 40 vezes. O Atlético Goianiense empatou com o Goiás por 1 a 1 no estádio Serra Dourada e faturou o bicampeonato goiano. Hernando abriu o placar para o Atlético aos 12 minutos. Aos 47, Buto empatou para o Goiás. 1 a 1. O empate bastava para o Atlético conquistar o título. Em Pernambuco, o Esporte venceu o Santa Cruz com o gol de Marcelinho Paraíba no último lance da partida. Esporte 1, Santa Cruz 0. Mas como o Santa Cruz havia vencido a primeira partida por 2 a 0, levou o título. O jogo terminou em briga. Após marcar o gol da vitória, Marcelinho partiu para cima de um jogador do Santa Cruz. A torcida invadiu o campo e correu atrás do meio atacante, que foi salvo pela polícia. A festa mal começa e Neymar já chama o Corinthians para dançar. Zé Eduardo chega a marcar, mas é passo em falso, gol impedido. Na sequência, ele, de novo, cruza para Arouca. E esse sim, acerta a coreografia. 1 a 0, Santos. Arouca quase repete a dose com uma bola na trave. Mas num chute despretencioso de Neymar, Júlio César pisa no pé, ou melhor, pisa na bola e aceita. É a profecia do Santista que se realiza. Nessa dança, o Santos ainda tropeça e vê o Corinthians diminuir com o Moraes. Mas não dá tempo para mais nada. Acabou a música. Santos, bicampeão paulista 2, Corinthians 1. No Salão Vila Belmiro, quem dá bola, quem deu baile, foi o Santos. A vitória deu ao time o 19º título paulista na história do clube. Aí, mereceu o Santos. Os campeonatos estaduais são uma festa bonita de futebol. E tem muita gente que quer acabar, não quer mais o campeonato estadual. Por quê? Tem que preservar. É a grande rivalidade dos estados, é essa festa. 60 mil pessoas na decisão de Recife. Pois é, eu só fico realmente lamentando que aqui no Piauí a gente não possa viver essa alegria do nosso futebol, né? Os torcedores não podem, mas fazer o que? Esperar para ver. Como manter as esperanças. Como manter as esperanças vivas. Ok, Didmo? Ok. E hoje à noite tem um jogo, um jogo de ex-jogadores de futebol. É uma festa. É o time de Zico com a equipe piauiense da GAP. É o lançamento lá de Escolinha de Futebol Zico no Piauí. 20 reais o ingresso. Tá bom. Obrigada, Didmo, pelas informações. Obrigado. Bom dia para vocês.